Bom dia, boa tarde, tudo bom com vocês? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus esteja com todos e permaneça com todos. Pessoal, hoje nós vamos ensinar aqui como fazer esse barradinho, mas antes deixe seu joinha, seu comentário, deixe aí, aleluia, aquele joinha maravilhoso, aquele comentário lindo, compartilhe aí os nossos vídeos e vamos aí, gente, olha, é simples, é fácil para quem não sabe fazer o crochê, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, olha como fica lindo, 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 tá? Olha como fica bonitinho o seu trabalho, olha isso aqui, o avesso, tá bom? Não tem nenhumas rebarbas, aqui ainda tem uns fiozinhos de linha, mas olha isso aqui. Gente, fica o acabamento lindo, você pode fazer aqui de crochê, como você pode fazer de viés, você pode deixar ele também do jeitinho que ele está, ou você pode colocar um pedacinho do pano aqui em volta, ou você deixa ele só com a barrinha. Gente, fica lindo, belo, maravilhoso, tá bom? Olha isso aí, eu vou ensinar, porque teve umas pessoas que pediu, tá? Olha esse aqui, gente, esse aqui é o falso barrado, vou pegar para vocês verem. Olha aqui, gente, é o falso passa-fita, não é falso barrado, falso passa-fita, olha a coisa mais linda. Olha, você compra e você coloca, se você não quiser comprar o passa-fita, né, para você colocar as fitas da cor que você quiser, você compra ele assim, fica lindo, maravilhoso, que nem esse aqui, olha, esse aqui, você compra ele, ele não é muito caro, ele é baratinho, e você coloca as fitas nele e prega, fica lindo, né? Fica igual esse que eu preguei aqui, ó, tá vendo? Olha, fica lindo. Então, eu só não vou mostrar costurando, tá? Costurando todo mundo, eu acho que sabe, olha aqui, olha esse como que ficou, tá? Olha, tem pessoas que gostam do trabalho com crochê, e tem pessoas que gostam assim, com barradinho. E para quem não sabe fazer o crochê, tá aí o enfeite. Minha mãe não sabia, os paninhos de minha mãe eram tudo lindo assim, tá? Ela colocava os desenhos, aqui ela não sabia pintar, ela colocava aqueles, eu não sei se vocês têm conhecimento, tem uns trabalhos que você coloca em cima do pano, você passa uma fraldinha em cima do pano, um papel, esse papel que ele chama papel manteiga, você coloca em cima e você passa o ferro, e ele cola e sai o desenho bonito, já pronto, colorido, lindo, e não solta, tá? Minha mãe usava muito eles. Aqui em cima, olha, coloquei mais uma fitinha, olha, do lado ele está extremamente sem nada, tá vendo? Só com a barrinha, tá bom? Olha, vou mostrar aqui para vocês, olha como fica lindo o pano de prato e grande, olha, lindo e grande, tá? Fica show de lindo. Então, vamos fazer isso aqui, vou explicar aqui para vocês. Esse pano de prato meu aqui, ele é o da Stilotex, tá? Mas você usa o que você tiver aí, eu comprei Stilotex para experimentar, mas ele é carinho, tá, gente? Eu vou falar para vocês que ele é barato, que não é. Vamos medir quantos tem aqui, eu comprei um metro, acho que um metro e doze. Olha, ó, cinquenta, deixa eu ver aqui, sete, ó, cinquenta e seis, tá? É isso aí, né, um metro e doze. Cinquenta e seis, aqui a barrinha do mesmo tamanho, ó, cinquenta e seis, tá? Na verdade, tá com cinquenta e sete, passou aí. Olha, o comprimento dela aqui, a largura, né, que digo, dezoito, tá? Dezoito de largura. Nós vamos lá na máquina, bater uma costura. Gente, ó, isso aqui é o direito, esse é o direito e esse aqui é o avesso. Então, vai ficar direito com avesso, tá? Direito do tricoline, isso aqui é tricoline, tá? Com o avesso do pano de prato. Nós vamos colocar nossos alfinete aqui, pra segurar, costura de um pezinho de máquina, não precisa, nem pezinho de máquina, tá? Meio, olha, costura aqui. Nós vamos costurar aqui, vou costurar lá e vou trazer costuradinho pra vocês verem pra nós dar prosseguimento, tá bom? Olha aí, pessoal. Já passei na máquina. Olha. Olha aqui. Tá? Um pezinho de máquina, gente, ó. Pezinho de máquina. Vocês se guiam lá pelo pezinho de máquina. Minha máquina é simples, singe, uma reta, tá bom? Olha. Passei o ferro, tá? Passei a costura aqui, ó, para dentro. Para dentro. E olha aqui. Ó. Vinquei direitinho, ó. Tá? Ó. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o nosso barradinho aqui. Gente, olha, simples, tá? Pra vocês verem. Simples e fica chique. Olha isso aqui. Vamos pregar o nosso barradinho aqui. Igual nós fizemos, tá? O nosso, o nosso, nós vamos tirar essa rebarbazinha aqui. Vou tirar, tá? Pra ficar igualzinho, tá bom? O pano, olha. Mede direitinho. Estica bem pra ele não ficar torto. Tá? Mede direitinho. Olha. Certinho, certinho. E passa a tesoura aqui, ó. E tira essa rebarbazinha, tá bom? Pronto, pessoal. Já tirei, ó. Já tirei. Tem que deixar certinho. Porque quando nós for fazer a viradinha aqui, ó. Fica certinho, tá? Espero que esteja dando pra vocês verem, gente. Espero que não esteja tão longe. Vamos colocar aqui o nosso passafita. Olha. Vamos colocar. Vou colocar ele assim. Fica melhor. Olha. Procura alinhar bem, tá? Procura alinhar bem, tá? Pra não escapar. Olha. Tá? Vai alinhando o trabalho. Olha. Eu vou lá prender. E vou trazer pra vocês verem. Tá bom? Aí eu já vou fazer o banhado dos lados. Para que vocês vejam como que fica. Tá bom? Eu vou lá. Aí eu trago pra vocês verem. Tá bom? Então, pessoal. Olha aqui. Como é simples e fácil da gente fazer um barradinho e ficar lindo pra você fazer um pete-a-priquê. Pra você fazer um molde vazado. Aqui uns desenhos de molde vazado. Molde vazado ele é muito simples da gente fazer. A gente só coloca os moldes aqui em cima. Né? Prende com esparadrapo ou com alfinete e passa a tinta. Já sai o desenho. Ou você fazer aqueles que é com termocolante. Fica muito bonito. Tá bom? E tem muita gente que usa ele assim. Coloca uns apliques de crochê. Fica muito lindo também. Então, aqui, ó. Passei o overlock. Tá? Ó. Passei o overlock. Aqui em cima tem essas rebarbinhas aqui do tecido. É só cortar que esse aqui é a auréola. Ele não desfia, não desmancha. Geralmente, quando a gente vai fazer crochê, eu gosto de virar ele assim. Tá? Eu gosto de virar essa auréola. Ou quando eu vou costurar aqui em volta, eu já faço uma costura aqui também. Quando eu faço crochê aqui, gente, eu só faço esse acabamento aqui na overlock e viro aqui e já vou fazendo o caseado. Entendeu? Mas, quando é um trabalho que eu não vou fazer crochê, eu faço o banhadinho que é assim, gente, ó. Ó. Desse jeitinho aqui. Tá? a gente vai fazendo esse banhadinho aqui. Ó. Vai virando ele. Olha. E vai trabalhando esse banhadinho aqui, ó. Você vai trabalhando esse banhadinho aqui. De fora a fora até aqui embaixo, né? Até você chegar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo um pouquinho mais grosso, bate mais devagar pra não quebrar a agulha de sua máquina e vai ficando assim, tá? Esse é o trabalho simples, fácil e fica bonito pra você enfeitar a sua casa, tá? Não é só quem faz crochê que enfeita a casa com esse trabalho bonito, não. Todos nós podemos fazer, tá bom? Olha aqui, ó, tá? Não está nada solto aqui, ó, tá tudo preso, descostura, olha, tudo preso, tudo, tudo, né? Faz um trabalho bem feito, pra depois não dar problema lá na frente, né? Já pensou alguém falar assim, nossa, comprei um pano de prato da irmã Socorro, usei uma vez só um negócio de irmão, puxou tudo, Deus me livre, né? Misericórdia, vamos fazer o negócio direito, olha aqui, olha as costuras, como ficaram aqui atrás, tá dando pra vocês ver? Olha as costuras, o pano é branco, né? Olha, acabamento aqui atrás, não fica aqueles, né? Esses pedaços de pano pra fora, aquela coisa feia, as costuras, tá tudo embutida, tá? Vou lá fazer as laterais e já nós estamos encerrando. Olha aí, gente, aqui está o nosso paninho acabado, tá? Tá bom? Já está aqui com as barrinhas prontas, olha, tirei essa pontinha de linha, olha como que fica. você quiser pegar um pedacinho desse barrado aqui e colocar aqui em cima, tá? Você pode colocar, se você quiser pôr um viés aqui pra fazer um acabamento mais bonitinho, você pode colocar um viés vermelho aqui, vai combinar muito bem com o barradinho e com a fitinha. Vai ficar lindo, belo, maravilhoso, mas fica ao seu critério o acabamento, tá bom? Olha, tá? Todo costuradinho, direitinho, cortei aqui as rebarbas aqui, ele não desfia, tá vendo? Não descia porque essa aqui é a auréola do pano, então, ele não desfia, ó, todo acabadinho, gente, fica tudo cheio de linha, linha pra tudo que é canto, mas está bem acabadinho, não tem nenhum pedaço de pano de costura pra fora, está tudo embutida e olha aí como que fica o nosso pano, vamos ver quanto centímetro ele ficou, vamos ver ele não ficou pequeno não, tá? 50 pronto, gente, 52 centímetros e meio, quase 53 então, você viu o tantinho que tirou foi só olha, não é aquela coisa grande eu não gosto é que largo demais, tá? Não gosto, gosto quanto mais fininho melhor, principalmente se for passar um crochêzinho aqui, então, é isso aí, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula ensinando colocar esse barradinho, se você quiser fazer uns barradinho mais elaborado aquelas barradinho com recortes não é difícil também ele é simples ele é fácil de fazer a gente pode fazer os desenhos tem bastante na internet ensinando você pega aqueles raio-x papel cartão e faz fica lindo aqueles barradinhos também, tá? você faz com dois duas a três cores diferentes, né? aí fica a critério do cliente, tá bom, meus amores? Então, que Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo com fé em Deus, tá? Gente, de coração, espero que vocês tenham entendido, tá? Olha isso aqui, vocês podem fazer, olha aquele acabamento que eu falei pra vocês, ó, esse aqui eu ponho um pedacinho do pano, tá vendo? Aqui em cima, gente, ó, eu falei pra vocês, aqui nessa parte aqui, ó, tá? Vocês podem fazer o acabamento que vocês quiserem, mas olha, olha a diferença que dá, tá? Olha, todo o trabalho bem acabadinho, esse aqui eu coloquei o viés, tá? Se você quiser por o viés, você coloca, se você quiser fazer assim, só a barrinha, você coloca, se você quiser vir fazer o acabamento aqui em cima, pra acompanhar esse aqui de baixo, você faz também, igual eu fiz nesse aqui, ó, só uma tirinha de nada, de pano, e eu coloquei esse laserzinho, essa rendinha, olha, como que fica, tá vendo? Dá uma diferença, fala a verdade, olha, dá uma diferença, não dá? No trabalho, olha, os dois lados, né, do trabalho com o acabamento, dá uma diferença tremenda, né, gente? Olha, dá uma diferença, fica lindo, belo, fica maravilhoso, olha, nesse aqui também fiz, tá vendo? Nesse aqui, mas eu fiz com passa-fita falso, tá vendo? Esse aqui é o chamado passa-fita falso, olha, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Gente, a gente só não faz as coisinhas bonitinhas se a gente não quiser, né? Esse aqui, deixa eu ver quantos centímetros ficou, que esse aqui é outro tecido, outra sacaria, cinquenta, tá? Esse aqui tem cinquenta, esse aqui em goma é estilotex, tem cinquenta e três quase, né? Olha, cinquenta e dois centímetros. Ficou legal, né, gente? Fica bonitinho, não fica? Fala a verdade aí, gente, não fica os paninhos lindos, daora, como dizem os moleques? Ficou daora, avó, fica, fica lindo, tá? Você pode fazer os seus trabalhos aqui, que você quiser, tá bom? crochê, é, o, pete-a-piquê, aí é do seu gosto, da sua maneira, tá bom? É o seu trabalho, é a sua identidade, apenas tô te dando uma opinião, e mostrando, né, pras meninas que pediram, como que eu faço, pra ele ficar embutido, pra ele ficar um, é um avesso perfeito, tá? Olha, o avesso perfeito, tá? Ele ficar com esse avesso perfeito, então, que Deus abençoe, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima, com fé em Deus, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.